O deputado Raul saiu da tribuna, o deputado Flavinho, agora o deputado Raul, perdão Flavinho, depois o tchão. Senhor presidente, para não abandonar o lugar aqui da oposição, oposição ao distritão. O voto em lista é menos ruim que o distritão, mas ainda sou a favor do voto distrital puro, como tem na Inglaterra, como tem nos Estados Unidos e tem no Canadá. O misto também é desejável num acordo e num entendimento. Qual país do mundo se edificou, se consolidou e desenvolveu que não tivesse sido com o voto distrital puro ou misto? Nenhum. Qual país que adotou o distritão? A Afeganistão. Então nós vamos adotar o modelo dos afegões aqui? Não. Distritão é jabuticabão. É de minoria e milionários. Eu quero para o país, eu sou discípulo de São Tomás Moros, sou utopista. Uma reforma do Estado brasileiro, uma reforma política que contemple o fim da crise do presidencialismo. A crise não é do parlamento, é do outro lado da rua, é do presidente da república, do modelo engessado de presidencialismo. Se fosse parlamentarista com o presidente da república, como é na França, em Portugal, nós já teríamos saído da crise. Persistiria o problema de corrupção, que iria à justiça, sairia à crise da governabilidade do país. Voto distrital tem na China e tem em Cuba, também nos regimes comunistas. Por que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, pior sistema político do mundo, pior sistema previdenciário do mundo, pior sistema trabalhista do mundo e nada funciona bem? Porque aqui nós estamos preocupados com a próxima eleição, não com a próxima geração. Veja os fundadores dos Estados Unidos, que edificaram uma democracia que ao mesmo tempo do Brasil, um país rico e próspero. E aqui nós estamos no segundo mundo, voltamos para o terceiro mundo com o retrocesso. O retrocesso é patente, senhor presidente, o distinção é o pior sistema que tem. No meu entendimento, desculpe, vossa excelência defende, ele vai criar 513 senadores, que vão ser indivíduos egoístas, não dependerão de partidos e a destruição da democracia brasileira. Se é para ter isso, extingue os partidos também, fica uma representação dos mais votados. Quem tiver mais dinheiro ganha eleição. Esse esquema, desculpe, coincidência de mandato, sou contra, a favor da cota de mulheres, sou a favor. Meu caro presidente Eduardo Cunha. Para falar a favor, deputado Marcelo Belinati.